Olá, pessoal! Estou aqui com mais uma demo. Esse se chama... Nightstones. Vamos ver... como funciona. Hum... Me e o que? O que é? Música O que é ele? O que é ele? O que é isso? Lady acorda Ah, cara Ele vai ter que... Você cai Você cai Vamos ver, claro, que é um Isekai Prudiu Ué Tá bom Olha que maneiro Ih, tem coisa pra explodir aqui Bom, vou seguir esse caminho, né? Tem outra opção Engraçado que eu diminui o meu som O som do meu fone Mas o jogo ainda está muito alto O que é isso? A Light Hallow é pra lá Oi, tio Tudo bem que você não vai lá O que é isso? 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 Espera, volta aqui O que é o Moonbird? Ah, não preciso esperar pra essa noite Meu Deus Tem que pegar uma chave primeiro Vem aqui pra cá Opa Eu não vou ali não porque eu não sei o que vai acontecer Ai, meu Deus do céu Ele quer me vender a porcaria do compasso Oh, minha senhora Não, 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 não Fica me dando tchau, não Não, 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 não Dois Só preciso de mais um Dá um compasso, cara Opa Opa Cadê você? Ah Fotorial de nada Vem cá, vem cá, vem cá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sim Sim Meu Deus, o que foi? Ah Ridículo Ah Ah Vamo nadar, vamo nadar, ok. Ah, eu odeio ficar dentro da água. Ih, óbvio, porque eu nunca sei se tem tubarão, se não tem, como funciona. Às vezes cachoeira tem alguma coisa escondida, isso aqui não tem. Olha, 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 se não vai ali cara, porra. Como é que eu vou atrás de tu? Eu, hein? Como é que eu vou atrás de tu? Dá pra saber aqui? Ai, droga, porque eu não sei. Vamo lá pra galera da rota que tava dando tchau. Pam, 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 pam. Eu já batei o áudio no mundo. O áudio desse jogo todinho. Ah, dá pra subir aqui. Pra arrumar, né? Não sou como os outros nesse mundo. O portal... Eu tenho que ir. Ah, por quê? Não chegue perto de mim de novo. Minha senhora? O que é isso, minha senhora? Eu sei que tem alguns caras que estão acostumados que isso aconteça, né? Que ele chega perto do menino e mete o pé. Mas não é esse o caso, não. Não. O meu Deus, o meu Deus, eu peito muito errado. É... 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 Pega-se os objetos pesados Tem alguma coisa aqui que eu possa pegar? Ou eu tenho que sair? Qual seria um objeto pesado? Aqui? Não sei Opa, opa, opa 5 fontes, tá beleza Ah, eu acho que tem alguma coisa aqui Aham Ele tava reclamando aqui? Vai, isso que é pra colocar Ah, ok, vai Porta aquela Para, meu filho Sai daí, caramba Isso, pronto Uuuu Oh Meu Deus Ah Dá pra bater nas árvores que estão brilhando Peraí, 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 peraí Isso aqui tá brilhando Vamos ver Ah Agora sim Será que dá pra bater naquele... Naquele lixo que tava lá? A única coisa que eu tô conseguindo é dinheiro Deve ser que eu vou conseguir os 50 e pegar aquele troço de estamina lá do cara Vamos lá Vamos lá Vamos pelas costas aí Ei 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 Não, então calma Ei Ei O que é isso? O que é isso, meu filho? Tá doido? Opa Com licença O que é que tem? Tem que pegar? Ou não Ah Tinha que vir sem Olha Vamos lá O que é que eu fiz? Ai Eu baixei Meu Deus Não Tem como eu atrapalhar? Mágica Não, é popular, né? Que loucura popular, mágica Tem alguma caninha popular Que loucura popular, mágica Tem alguma caninha popular Oh, meu Deus de estrela Sobretudo por cinco dinheirinhos Esse joguinho é todo tabaco Eu tô com a fim de se jogar Ih Eu me apresentei Não tô lembrando agora não Eu não lembro se eu falei hello people Eu não lembro se eu falei que o nome do jogo era nightstones Não tô lembrando de mais nada Eu tô com dois Eu tô com dois Toma 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 Como é que eu? Ah Ah Agora sim Toma Agora, ninguém vai bater Tá, tô, 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 tô O que é isso? Uh, numa chave de Ah Agora, eu posso voltar lá para aquele lugar pra aquele lugar que era o oeste do vou te falar eu adorei o shadowing shading que eles estão usando nossa, dá um ar muito bonito o jogo é pra cá é, o que que eu tô fazendo ali ô tio, qual foi tan 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 que isso? ah, o nightstone, né ele falou quem encosta fica de noite eu vou atubar vamos explorarmos olha, olha, olha ali embaixo, será que tem como explodir depois deve ter, né coi de noitinho ai, a musiquinha pera ah, mano, eu não vou conseguir subir isso aqui não agora que foi de noite com licença com licença dá licença não encosta eu vi aqui, eu vi aqui eu vi aqui, eu vi aqui eu vi aqui, o que que é isso aqui? o que? o bolho de chá da minha mãe? da minha mãe? será que ela também foi secai? tá bom tá bom o que é isso? começou a chover do nada o que é isso aqui? tá bom eu poderia pegar com tudo certo eu poderia pegar quando eu tenho tudo certo a coisa do que fazer olha lá, tem alguém pescando Vou encontrar alguma coisa que eu possa ser usada como isca e ele vai me dar um negócio Para eu te ver Para eu te ver aqui em cima Que isso, gente É, 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 eu acho que eu estou, oh meu Deus, sai, 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 não entra água não Está começando a chover dentro, vejam Bate Pronto Vem para cá Opa, olha, olha, está vendo? Por isso que eu gosto de vir para cá, olha, olha, oito coins Daqui a pouco eu pego aquele negócio de estamina O que é agora? O que? Ué Eita Ganhei um glider Pronto Breath of the Wild Ok Então a corulha estava proibida de me ajudar Ela não podia, é proibida as corulhas saindo do local que ele estava O que é agora? 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 Não vou perguntar pra ele não Vamos botar de manhã A Light Hollow, vamos botar a Light Hollow primeiro, né? Olha, eu tenho como subir aqui É pra ficar chegando mesmo? Ah, eu acho que era só pra aquela cena Tipo, não, você está presa Olha que bonitinha a cidade Tem uma caverna ali, será que eu entro? Não sei nem pra onde eu estou indo, mas Eu tenho sério problema de nunca ir pro lado que tem que ir O que é você? É um neão Oi tio, tudo bem? Toda noite, mas não Toda noite, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, bom, então eu vou meter, arranjar alguma forma pra botar de noite Aqui também, ó, o portão vai fechar de noite, ó, não adianta nada botar ali Pra onde eu tô indo, gente? Era pra eu estar na cidade, não era? É esse Uma casa? De quem? Eu vou voltar lá pra cidade, hein? E pra onde que eu tô indo, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar, volta pra lá Oi, tudo que sou? Não, tá maluco? Não, que sabe na poxa, não, obrigado Para, gente Quero coisas mais úteis Coisas mais úteis Como, por exemplo, ir ao espaço Lutar com o Mamumi Falar a torre ponteira Peguei Esqueci aqui de uma coisa Maluca demais O que é isso aqui? Ah, meu, hein? Credo Grosso, estúpido Ah, cara, tuviu O que é o meu escroto estúpido Ridículo Oi, tudo bem? Pam, 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 pam Hum, não dá pra entrar nos lugares Tá, tudo bem Ok Não dá pra entrar Em casa nem Só dá pra falar Para os necessarily Lá de fora Oi, você Tudo bem Nice by Tipo Tu sei com o óculos Tam, 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 tam Good game Por que ele está com o rabo de touro? O que você mentiu? Ok Ah, mas antes disso, deixa eu ver o que aquele cara aqui quer O que você quer? A Watchtower Ah, não. Ele está rompendo. Iron Nails Ah, ele precisa de Iron Nails Mas para isso, eu preciso fazer com que o Otto queira fazer alguma coisa Nossa, mas o Kleider tira muito minha estamina Ah, eu acho que a mãe dele é um oráculo Agora eu tenho uma shovel. Ótimo Com essa shovel, provavelmente eu vou poder pegar isso aqui Pronto. Agora eu preciso mais de 15 disso, né? Hummm Não adiantou nada pegar a porcaria da bússola Ela não vai me ajudar. Tem mapa Eu acho que nem sei mais para que lado que eu estou Ué, tem um... Ah, é o Wallbreaker Opa Quro Hummm Meu Deus Cê Não adianta nada Deu que mí que eu não odeio ficar nada Me agudo Os jogos Hummm E aí eu acho que dá então ali para lá é o cara e eu tô só pegando dinheiro e era morre vem para cá E aí o que eu precisava o que eu preciso saber como que eu e a cama é que eu vou fazer eu acho que eu vou precisar da Spamina Potion Obrigado Então eu vou pegar a Spamina Potion antes que eu fico sem Pronto, obrigado. Você tem mais coisa? Meu Deus do céu Tá, tudo bem. Eu vou conseguir o Iron War, mas o Night Shards também? Credo Esse povo tá pedindo muita coisa já Eu sei que é uma demo e precisa correr, mas pô, meu Deus Consertou Oi, e agora? Ah Ah Eu acho Eu acho que agora Eu já sei o que eu vou fazer Ah Bota de noite O portão fecha, né? Ele vai estar de olho no Oracle Workers Né? Fica de olho aí Agora coloca Eu vou vir pra cá Opa! Tudo bem? O cara ele só fica de olho no portão de noite De manhã De noite ele não tá lá Então vou aproveitar Vou entrar agora, dá licença Ah Tô pegando o Night Shards Que é o que eu preciso Não gostei disso Não gostei disso Não gostei disso Não gostei disso Não gostei nem um pouco Não gostei nem um pouco Não gostei Não gostei Bem feito Otário Otário Ah, tem mais... Oh, agora trocou Esse aqui nada muito O que é isso aqui? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Não, 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 que isso, que isso, que isso, que isso, calma Olha pra eu ter pesado, oi, oi Pronto, aí Hum, tem que começar pelaquela da esquerda então primeiro Vem aqui, deixa a porrada, passo por cima que ele vai cair Aí eu venho, não, não posso vir aqui E agora, gente? Eu não posso chegar perto o suficiente pra levar porrada Ah, apesar que tem um negócio ali, né? Talvez ele possa me ajudar Pronto, caiu Aqui Ah, ele puxou pra cá Ah, hum Hum Calma, eu sou otário, eu sou bandido de ridículo Bando de escrotos Ah, não, agora eu tenho que usar aqui Não posso ir ali Não posso ir ali Não posso ir ali Mano 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 do céu Não O cara tá virado no pai do Uriah Que que é isso? Como é que pode? Uma coisa dessas Tinha isso aqui Tinha isso aqui Ah, tá, tá, eu posso deixar essa aqui sim Deixa eu ver quem ele tem aqui Ah, meu pai Olha isso Tô vendo como é que é a situação Vou deixar aqui Vou deixar aqui Vou deixar aqui Vou deixar aqui Liberar isso aqui E agora trocar Ah, hum Eu quero ver lá, eu vou botar isso aqui Aqui Olha Gostou? Gosti Vamos lá Vem 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 vem! Vem! O que eu vou ganhar aqui? Uma gold que... Toma seu Eu acho que não estou conseguindo carregar mais. Foi isso mesmo? Não subiu? Deixa eu testar. Não, tá sim. Lady? Oh, meu Deus. Meu, seu pai. Ah. Oh, meu Deus. O pai dele está morrendo. Oh, gente. O pai dele falecendo. O que é isso? Olha. Está pegando fogo. Nossa, que delícia. Não, 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 não. Vamos lá, então. E agora? Como eu vou sair? Eu tenho que acertar algum lugar. Então, pronto. Apesar daqui, acho que eu vou precisar que fique de noite. Porque... Eu acho que o Wallbreaker precisa de... De fogueira, não é? Vamos testar, vamos testar, vamos testar. Não sei para onde que a gente está indo, mas estamos indo para algum lugar. Olha, 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 olha. Que legal. Que legal. Que legal. Oh, meu Deus. Ah, isso aqui está meio ruim. Podia ter um... Podia ter um negócio aqui para eu escolher. Sprintability? Ah, é com Speed. Provavelmente Speed Potion. Vamos ver. Eu acho que eu vou precisar do... Vamos ver se ele fez alguma fogueira. Que legal. Meu Deus. Não tem ninguém com fogueira aqui, não? Preciso pegar... O fogo do inferno. Vamos ver, vamos ver. Pam 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 pam. Me deixa. Onde você? Tem alguma ação mágica para encontrar com ele. Castela do oráculo. Mas vamos lá, não tem problema para fazer. Está chovendo, está chovendo de novo. Pior que o outro. Pediu 30, não foi? Iron Wards? 30 é essa caralho. 30 é para acabar. Vou te falar, não estou gostando nem um pouco dessa... Oh meu Deus do céu, eu voltei para onde eu estava? Ah não, era para eu ir para ali. Droga, 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 vamos voltar, vamos voltar para lá. Isso porque eu não consigo subir ainda. Eu só consegui subir? Eu poderia muito bem. Nossa, mas essa demo é grande. Que demo grande? Nervoso. Provavelmente uma demo de meia hora, 25 minutos, por aí. Acho que os demos de uma hora quase. Eu ainda não cheguei, mas acho que pode ser que fique. Acho que demos de uma hora, elas não são muito proveitosas. A pessoa que está jogando. Ok, foi para isso que eu me esboelhei, gente. Eu acho que vou ficar por aqui. Porque assim... Eu sou daquele... Porque o que acontece? Eu sou daquele que numa demo eu gosto de ver como está o jogo. Né? E esse jogo está muito legal. Está muito divertido assim. Tipo, a jogabilidade dele está boa e tudo mais. Só que eu não gosto de me estender jogando uma demo. Porque senão eu acabo ficando... Não sem saco, mas... Como é que eu posso falar? Eu fico exausto... Exausto... Para começar o jogo do zero. Porque pelo que eu vi, ele vai deletar o save da demo. Então tudo que eu estou fazendo não vai servir de nada. Aí eu vou ter que refazer quando o jogo lançar. Não tem paciência. Então, ó. Pelo que eu joguei. Muito legalzinho assim. Um Fat Quest e tal. Uma aventurinha assim. Bem super legal. Aquela coisa de tipo Zelda. De que você pega os... As coisas que são necessárias para poder passar por uma certa coisa. Tipo, igual a Metroidvania, né? Que você precisa de um certo item para passar de uma certa parte. E isso para mim é super legal. Então... Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!